Ei pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Soto, professor de língua portuguesa e nessa aula de hoje vou trabalhar um pouquinho sobre análise textual. Quer dicas para se dar bem nessa prova do Enem? Então fique comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta aí! Muito bem, minha gente. Nós sabemos que na prova do Enem, ela é cheia de textos, grandes muitas vezes, alguns menores, mas que precisa de muita interpretação, uma boa leitura, análise, inferência. E são sobre esses mecanismos que eu quero falar com vocês nessa aula de hoje. E eu tenho certeza que será de muito proveito para todos. O primeiro mecanismo que nós vamos falar vai ser sobre a leitura. Ah, esse ato que nós precisamos desenvolver a cada dia a mais. Começamos a ler desde pequeno, desde que nós lemos ações, atitudes de nossos pais, aí nós temos a familiaridade com as palavras, com as primeiras palavras, as primeiras letras e nós desenvolvemos essa leitura. A leitura é extremamente importante para a prova do Enem. E no dia da prova você precisa de uma leitura eficiente e rápida. Essa leitura eficiente e rápida você vai conseguir com o hábito da leitura diária. Por isso é extremamente importante você, no seu dia, dedicar um tempo para a leitura. De bons livros, de artigos, de textos em geral. A leitura te abre os horizontes para que você desenvolva as demais habilidades das quais nós vamos falar hoje. A segunda habilidade que eu gostaria de falar com vocês é a interpretação. O que vem a ser a interpretação? A interpretação é o ato de você enxergar além do texto. Então você vai ver a prova cheia de textos e você vai ter que ter um olhar diferente para enxergar o que o autor daquele texto quis dizer com aquelas palavras. Isso é você interpretar o texto, porque muitas vezes o autor escreve algo querendo nos passar uma outra mensagem. Então nós precisamos ter essa malícia para nós descobrirmos o que ele quer dizer com aquele texto. Muitas vezes a resposta está bem no meio do texto. E se nós tivermos uma leitura desatenciosa, nós não vamos conseguir enxergar isso. Quando nós unimos a leitura e a interpretação, nós conseguimos partir para a terceira habilidade, que é a análise. E para deixar bem claro o significado de análise, eu fui ao dicionário para mostrar para vocês o que significa bem essa palavra. Então nós vamos para a nossa telinha e nós vamos ver lá. Primeiro exemplo. Separação de um todo em seus elementos ou partes componentes. Exemplo. Análise de uma substância. 2. Estudo pormenorizado de cada parte de um todo, para conhecer melhor sua natureza, suas funções, relações, causas, etc. Exemplo. Análise dos dados de uma pesquisa. Eu quis, inclusive, destacar a palavra pormenorizado. Por quê? Vamos voltar aqui para mim. A análise nos permite pegar um texto grande e dividi-lo em partes menores, para que nós possamos entendê-lo melhor. A análise, então, é esse estudo pormenorizado. Por isso que eu coloquei essa palavra em destaque lá. Quando nós somamos todas essas habilidades, a leitura, a interpretação, a análise, nós conseguimos chegar à terceira habilidade, à quarta habilidade, muito importante para a prova do Enem, que vai ser a inferência. Essa palavra, ela é muito presente na prova do Enem. Às vezes, ela não aparece em si, mas o seu significado é constante em toda a prova. Mais uma vez, eu fui ao dicionário para buscar o sentido e o significado de inferência. Então, nós vamos voltar à telinha e vamos ler aí, ó. O que é a inferência? Operação intelectual pela qual se passa de uma verdade à outra, julgada tal em razão de seu liame com a primeira. Ou seja, a primeira verdade, a sua. A inferência é a dedução, é uma conclusão, é uma consequência, é uma ilação. Eu até coloquei essa palavra ilação que eu vou explicar aqui. Volta para mim, por gentileza. A palavra ilação vem de laço. A inferência nos faz criar esse laço com algo que a gente já aprendeu um dia. A inferência nos faz buscar algo que nós aprendemos, às vezes, há alguns anos, lá atrás. Então, por exemplo, quando alguém fala para você ou você lê escrito em algum lugar uma camiseta e agora, José, automaticamente você fala, eu já ouvi isso em algum lugar. Esse mecanismo, quando você diz, eu já ouvi isso em algum lugar, você está buscando ilasar o conhecimento que você já teve um dia. Então, esse texto, e agora, José, você já ouviu alguma vez, em algum momento na sua vida. Provavelmente, o professor de literatura, como o José, vai, deve ter falado aí alguma coisa com vocês sobre. Então, a inferência é você buscar esse laço para que você consiga entender melhor o texto. para que, com os seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida, você consiga fazer a boa interpretação, uma boa análise e a leitura daquele texto da prova do Enem. A prova do Enem vai contar muito com os seus conhecimentos da sua vida toda. Certo? Muito bem. Voltando aqui para a telinha, nós vamos falar sobre a intertextualidade, que é o auge desta aula de hoje. A intertextualidade é o elemento do processo de leitura, o qual demonstra que, muitas vezes, o total entendimento de um texto depende de conhecimento de outros textos ou fatos, por parte dos interlocutores. Voltando aqui para mim, a soma de todas essas habilidades que eu disse para vocês, a leitura, a interpretação, a análise e a inferência, vai resultar nessa intertextualidade. Inclusive, a prova do Enem é uma prova que utiliza muito desse mecanismo, porque ela vai se apropriar de diversos textos para fazer a sua prova. Por isso, é extremamente importante você se manter informado das diversas áreas, tanto das áreas de ciências humanas, biológicas, as exatas, e a linguagem, que é a mais bonita e é a melhor. Pode falar. Como exemplo de intertextualidade, eu trouxe aqui para vocês um poema do mesmo autor dessa frase que eu estou usando, do Carlos Drummond de Andrade. O poema chama-se Poema das Sete Faces. E aí eu vou te convidar para ir para essa telinha de novo, que nós vamos acompanhar. Olha só, eu não vou ler o poema todo, eu destaquei duas estrofes do poema, certo? A primeira e essa estrofe aqui. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Gostaria de dizer que gauche é uma pessoa toda torta, toda atrapalhada. O Drummond começa esse poema, começa essa análise, e ele vai falando sobre as casas, ele vai utilizando várias figuras de linguagem, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E quando chega nesta estrofe, que eu destaquei, ele vai fazer uma intertextualidade. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu não era fraco. Volta para mim, por favor, um minutinho. Quando Drummond diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele vai fazer uma intertextualidade com a Bíblia. Quem disse isso? Jesus, quando estava crucificado, e ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Esse texto é presente na Bíblia. Quando Drummond coloca este pedacinho no seu poema das sete faces, ele supõe que o seu leitor já conheça o texto bíblico, ou já tenha ouvido falar sobre essa fala de Jesus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E daí ele ainda volta e diz, se sabia que não era Deus, se sabia que eu não era fraco. Percebam que ele conversa com o texto, e conversa com você, que está lendo o poema dele. Não só o Drummond faz esse mecanismo de intertextualidade. Vejam bem, a próxima tela, que nós vamos agora. Com licença poética, a Adélia Prado, ela escreveu esse poema. Percebam essa primeira estrofe. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Pode voltar para mim, por favor. Olha só, enquanto o anjo do Drummond era um anjo torto, que o designou a ser gauche, o anjo da Adélia é um anjo esbelto desses que tocam trombeta. Mas percebam que a Adélia Prado faz essa referência, ou seja, essa intertextualidade ao texto do Drummond. É muito comum na literatura nós encontrarmos esse mecanismo de intertextualidade. Um poeta citando indiretamente ou diretamente outro. E daí você vai entender que aquele poeta está retomando uma ideia de um outro poeta, de um outro escritor. E aí você consegue moldar o seu olhar. Mas a Adélia não foi a única que fez essa intertextualidade com o poema do Drummond. Vamos voltar aqui e nós vamos ler agora o poema do Chico Buerque, que começa com a mesma frase. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada entortou, mas vou até o fim. Pode voltar aqui para mim, por favor. Olha só, nós temos aí três textos que têm o mesmo começo. Quando nasci, o primeiro que escreveu foi o Drummond. Adélia e o Chico Buerque, eles leram, eles interpretaram, fizeram a análise, buscaram os seus próprios conhecimentos utilizando a inferência para chegar à intertextualidade e escrever o seu próprio texto com as suas palavras e com os seus sentimentos. Essa intertextualidade, minha gente, ela não é presente só em texto, não. Nas músicas que nós ouvimos no nosso dia a dia, também. Eu trouxe aqui, para nós ouvirmos, uma música da Vanessa da Mata, que foi lançada o ano passado. A música é muito bacana e eu gostaria que você seguisse aí. Eu vou colocar o vídeo para vocês entenderem essa música. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa, tô fechando a porta e é só você. Pra mim sempre foi duro, minha vida ia correndo, cheguei em um ponto que não sentia mais, meu coração não via, era cegueira pura, mas quando vi você, ele me disparou. É tanta gente doida, tanta gente carente, eu que já vi de tudo nisso, tenho certeza que nesse mundo cão de tantas malvadezas, você é um presente que eu não posso perder. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Vejam que bacana, gente. A Vanessa da Mata começa a música lá com o vocativo, mas esse não vem ao caso agora. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Percebam que ela faz aqui uma intertextualidade com uma fala muito famosa de Dom Pedro aqui no Brasil, quando ele se recusa a voltar para Portugal e ele se recusa a seguir as orientações da coroa portuguesa. Quem vai ter mais propriedade para dizer isso é o professor Pedro na aula de história, mas nós entendemos que nessa música a Vanessa já faz essa intertextualidade com o fato histórico e muda tudo. Ela continua, amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando a porta. Eu gostaria de salientar que aqui ela utiliza um vocabulário bem informal para chegar a uma linguagem mais próxima de qualquer pessoa. Tô fechando a porta. O fato de fechar a porta que nos permite nos concentrarmos, nos permite entrarmos para nós mesmos. O fechar a porta é deixar tudo que não é tão importante do lado de fora. É só você e eu. Para mim, sempre foi duro. Minha vida ia correndo, cheguei em um ponto que não sentia mais. Meu coração não via, era cegueira pura, mas quando vi você, ele me disparou. Percebam que eu destaquei aí, era cegueira pura. E aí, você pode voltar aqui para mim por gentileza. Com certeza, nesse pedacinho, Vanessa da Mata faz uma relação a uma obra do José Saramago, é o ensaio sobre a cegueira, que ele vai trabalhar a cegueira branca e ele vai deixar a seguinte mensagem, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, para ela, naquele momento da música, ela não via nada, a única coisa que era importante era a outra pessoa. Percebam que numa única música, em pequenas partes dessa música, nós conseguimos fazer essa intertextualidade com um fato histórico, com uma ação do nosso dia a dia, o ato de fechar a porta, e uma obra literária. Tudo isso, nós sabemos porque nós temos desenvolvido todas essas habilidades que nós trabalhamos hoje, a leitura, a interpretação, a análise e a inferência, aí sim nós chegamos à intertextualidade. Bom, gente, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e eu coloquei uma mensagem final, olha aí na telinha para vocês verem. Vejam bem, é preciso ler o que está além do texto. Pode voltar para mim, por gentileza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e espero que seja muito proveitosa no dia da prova do Enem. Se você gostou, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e até a próxima. Eu espero vocês. Um fraterno e digital abraço a todos.